Fala, galera! A gente finalmente teve acesso ao primeiro novo modo de jogo do Dead by Daylight e ele está até mais perto do que parece. Lights Out, ou Apagando as Luzes, será a primeira nova mecânica que o DBD quer introduzir em 2024. Não se preocupe se você não gostou da ideia desse modo, achou ele meio bobo. Ele realmente não se trata de um novo estilo de gameplay como 2 contra 8, mas o diretor do DBD já está garantindo que mais modos estão por vir esse ano. Inclusive, vale olhar a lista de 12 modos sugeridos pela Behavior, que eu já gravei vídeo aqui no canal, e esse modo de agora é justamente o que estava lá. Então, os outros modos que virão provavelmente também estão ali. Antes de mais nada, vale notar que os Twitch Drops estão de volta. Sim, a partir do dia 30 de janeiro, 13 horas, horário de Brasília, qualquer live do DBD que você assistir na Twitch vai te dar algum prêmio que a gente não sabe qual é. No Halloween foram dois cosméticos e um chaveiro, então já corre lá no site da Behavior, acount.behavior.com, vincula sua plataforma, sua conta da Twitch, se você não tem, cria uma lá, e basta esperar até o dia 30. Nós aqui do canal fazemos live por lá e estaremos sim ao vivo no dia 30 mesmo, acompanhando o lançamento do Alan Wake. O Nintendo Switch é a única plataforma que está de fora desses Drops. Indo então ao novo modo de jogo. Como vocês podem ver pelo título e pelo trailer, é o DBD Dark Mode. E basicamente as partidas ocorrerão como se estivessem no modo Nightfall, a escuridão, que é o poder do Dread, a draga. A gente ainda não tem muitos detalhes de como vai funcionar. Vai ser a partida inteira no modo escuro, se tem algum tipo de interruptor, algum timer. No dia 30 mesmo, o DBD vai revelar tudo, porém sabemos desde já que será um modo limitado, ou seja, vai ficar disponível por algumas semanas e depois, puff, some. Ele pode sim voltar no futuro se a galera comprar a ideia. Modos assim são realmente limitados. Se vocês olharem no DBD Mobile, que criou o modo Prop Hunt, também durou só umas semanas. Mas pode voltar sim, então não se preocupe se você perder, tiver que viajar, sei lá, vai estar doente na época. O DBD Elixir disse que apenas quatro reinos farão parte desse modo de início. Larry's, o hospital, Ormond e o resort de neve, o mapa do cavaleiro, que é o borgo dizimado, e o reino Yamaoka. De todos os modos listados lá atrás, eu confesso que foi esse o que menos me chamou a atenção. Mas até que eu curti a ideia que o trailer está passando. Imagina você, no hospital Larry's, do nada vem um Michael Myers boladão com uma lápide. Para quem sente saudade da veia mais de terror do DBD, com certeza esse é o modo ideal. Eu conheço até muitas pessoas que têm pavor do Nightfall do Dread. Imagino que será algo, então, bem divertido para essas pessoas. E eu não sei se foi coincidência ou não, mas faz todo sentido com o próprio Alan Wake, que chega agora. Na lore dele também tem todo esse modo de escuridão, o uso de lanternas. E se vier mesmo a coleção Iron Maiden, já agora, está aí o Fear of the Dark. Eu não acho que o modo já vai estar liberado no dia 30. Vamos saber só na live dos devs mesmo, porque tem o Ano Novo Lunar ainda para acontecer. Eu não sei se eles vão esperar o Ano Novo ou, sei lá, até substituir o evento de Ano Novo Lunar por esse modo Lights Out. Eu duvido, porque é um modo já clássico no DVD e é fácil de fazer. A gente já teve acesso a alguns cosméticos que vão sair. Imagino, então, que esse Lights Out chegue mais para metade ou para o final de fevereiro. É só especulação aqui. Vamos esperar para ver. Mas vocês gostaram da ideia desse modo novo? Vão virar main Ghostface? Como vocês acham que vão funcionar os poderes dos personagens nesse modo? Acho que vai ter alguma limitação, alguma diferença? Eu, sinceramente, queria que os servers começassem ou com lanternas, ou então tivéssemos mais lanternas pelo mapa nesse modo. E ela servisse não só para cegar, mas para iluminar o caminho também. Bem a Alan Wake da vida. Um modo bem terrorzão para o Dead. Deixe sua opinião nos comentários. Um fortíssimo abraço e até mais!